No aeroporto, a recepção foi calorosa. Pais, irmãos e amigos da turma que deu um show fora do país. O Hilton é o pai do Magno, um dos integrantes da equipe. É também o maior incentivador do adolescente nos estudos. Sempre motivando, né? Nós somos, de fato, o apoio, né? Os dez estudantes chegaram em Goiânia depois de uma experiência daquelas tipo inesquecível, sabe? Eles estavam em Houston, nos Estados Unidos. Foram para lá participar do campeonato mundial de robótica. É um campeonato 100% tecnológico, muita tecnologia avançada. Nós tivemos a oportunidade de estar ali diante das melhores equipes do mundo. Nós percebemos que algumas equipes treinam dentro da escola de astronautas da NASA. A competição reuniu alunos do ensino fundamental, médio e superior, de 70 países. Para chegar lá, a equipe goiana teve que vencer uma primeira etapa de um torneio nacional que aconteceu no Rio de Janeiro, em março desse ano. No Rio, nós tivemos que fazer uma avaliação dentro de uma sala que os juízes iriam avaliar nosso caderno de engenharia e avaliar também o nosso autoreach, que no caso seriam os eventos que nós fizemos para alcançar pessoas a partir da robótica. Nós também fomos avaliados pelo design do robô e a estratégia que nós usamos dentro da arena. Os estudantes com idades entre 15 e 18 anos passaram 10 dias nos Estados Unidos. E sabe aquela história de que o que vale é participar? Pois é, eles não pensam assim não, viu? Participaram e ainda foram premiados. Não tinha primeiro, segundo ou terceiro lugar. Mas das seis equipes premiadas, lá estavam eles. No campeonato, eles construíram um robô capaz de realizar tarefas através dos comandos de um controle remoto e até mesmo sozinho. No período autônomo, a gente vai fazer uma prévia programação e depois esse robô vai executar sem nenhuma intervenção humana. E depois vem o período controlado, que é onde os operadores vão manusear o joystick e controlar o robô. O robô foi desenvolvido em menos de três meses. Para ganhar o prêmio lá nos Estados Unidos, a equipe teve que obedecer critérios rigorosos. Tivemos que fazer um caderno de diaria com várias páginas, com vários detalhes sobre o nosso robô, sobre os nossos eventos, sobre o nosso dia a dia. Todos são alunos do SESI da Vila Canaã. As aulas de robótica começaram lá há seis anos. De lá para cá, essa é a quarta competição internacional de alunos da escola. O que tem de grande característica nisso é que os pais se envolvem, a família se envolve. É por isso que o resultado vem. Nós queremos envolver cada vez mais e dar cada vez mais competitividade para que nós possamos vencer esses prêmios. Agora, os campeões da robótica já começam a sonhar mais alto. E essa competição me inspirou também com relação à nossa formação acadêmica. Eu, por exemplo, pretendo seguir o ramo da engenharia civil.